Vitor, faz um ré maior pra mim, meu amigo. Fala pra quem tá do teu lado, diga assim. Sabe quem chegou aqui só pra te abençoar? É o Elohim, é o Shaddai, a Donai. Vai! Vai! Ele é Deus verdadeiro, ele é o amor de Deus. Te levanta a decisão, Elohim. Adore o nome. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem. Faz de ti um campeão. Como é que é o nome dele, Ana? Elohim. Ele é Deus verdadeiro, 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 Ele é Deus verdadeiro. Ele é Deus verdadeiro, 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 Ele Pra tudo tem Faz de ti Meu prazer sabe qual é É pegar esse violão Aonde Deus mandar E Eu tô no bolso Amaritando Bem distante eu te vi E eu não tô chegando Cabisbaixo e sentindo Me sentindo tão sozinho Coração batendo Agustiado em seu peito É todo dia A mesma coisa que você fica De tanto Sofrimento Mas eu declaro que chegou Vai tirar você Ele ordena anjos poderosos Vai ungido Vai remido Separado Pra vencer E reinar Sabe por que não vai dar errado? Marco Romão Deus vai pra frente A gente vai atrás Papai vai lá na frente Só vai Quebrando as Sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair agora da rocha Não há como Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe e trouxe Trouxe estragas e humilhou Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vira vida Pra tudo ter Fazer de ti um campeão 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 Vem ser Deus a arras Faz ser No bom salário E tanto tem campeão Vem ser Essa fé que te faz Incluir É Quantos recordes Você pode quebrar Oh A farreira Você pode ultrapassar Campeão 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 Vem ser Deus a arras Faz que eu Vencer E essa fé Me manda o teu valor Valor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Meu Deus Que não tem A voz De quem A voz De quem De quem A voz Breve virá Breve virá Breve virá Breve Jesus Voltará Sabe o que eu quero Eu quero estar Além de tudo Eu vou guardar Quebra não Prefira E adorar E adorar na excelência Do todo poder É Se você crer ou não crer Não vai mudar nada Tá O rei Está voltando Vai O rei Está voltando A profeia Está soando O meu Tom E ação Eu só sei que o Pai Ele vem 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 Aleluia 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 E pra onde o rei vai nos levar Pode esquecer Porque lá não tem Mato e choro Pode esquecer Nunca mais Nunca mais Mato e choro Triste Como é que eu vou ser triste? Fala pra mim Como é que eu vou andar cabisbaixo? Como é que eu vou andar depressivo? Nunca vi meu pai Nunca vi minha mãe Nunca vi meus irmãos Não posso ver você Mas não tem problema não Fala maior Verem o grande rio Da vida Da vida Da vida Da vida Da vida Ele é claro Como Veremos a face do Rodrigo Monteiro Não é que eu vou andar Não é que eu vou andar Não é que eu vou andar Senhor Moisés Eu te vejo Além do rio Faz um favor pra mim se puder Só se puder Se puder Faz silêncio Quem vai ficar Só da glória Quem vai pra lá Silêncio Quem fica Silêncio Quem fica Silêncio Quem fica Silêncio Quem não é do céu Silêncio Silêncio Quem não Vai subir Silêncio Silêncio Pastor Moisés Jesus vai batizar É quem Adore E aí O E aí Jesus falou pra mim, crento, para de cantar e deixe os meus músicos me adorarem Porque agora é eu e a noiva Afinal, feu para gamaraz Enche tudo Enche tudo Enche tudo Enche tudo Enche tudo Enche tudo Papai vai tomar alguém na marcha Agora papai Vai dar pro O idioma da língua portuguesa Já está longe daqui Receba poder Receba poder Receba poder Receba poder Baterista sobe 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 na tecla Sobe na guitarra Sobe Jesus vai tomar Não vai ficar nem um canto desse ambiente Sem a terra Sobe na tecla Sobe na tecla Eu não te largo. Tenho uma unção compartilhada na terra de preparar. O líder é passar. É de querer meu e te olhar. Ele me acerta. Senhor. Senhor. Amém. Eu vou nadar com a graça hoje aqui, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é salvo. Salvo. Eu vou nadar com a graça hoje. Glória a Deus. 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 Eu vou usar o meu coração Eu sou o meu pai Para mais um de uma criança Eu me divino para os olhos Eu vou vir à minha cabeça Eu vou vir à minha mãe Eu vou vir à minha mãe É uma criança Eu vou vir à minha mãe Eu não vou vir Eu vou vir à minha mãe Eu estou contando assim, eu estou contando assim É uma boa gente, vou me pedir para onde eu estou contando Glória a Deus You are holy Holy Eu estou contando assim Tem alguém aceitado? Faz um dózinho para mim, meu filhão És fiel em todo o tempo Está em sol, o dó é só para eu entrar lá Em todo o tempo tu és tão, tão bom Todo o fôlego que tenho Eu cantarei Deixa eu ouvir você, vai Tua doce voz Vai Na escuridão Sei que é meu pai, eu estou contando tudo Eu cantarei Eu cantarei A vontade De Deus Sobe És fiel em todo o tempo Todo o tempo tu és bom Todo o tempo tu és tão, tão bom No fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei Segura aí Cadê o pastor Moisés? Cadê aquele violão lá? Cadê o violão? Está com o correio aí? Coloca no pastor Moisés aí Sabe o que Deus fez ontem? Deus fez eu esquecer Outro violão meu Eu não Os meninos esqueceram Lá em Iporá, no Goiás E eu estava com dois violões Porque um estava Emprestado com o Josué Que ele estava usando já Três meses, Josué? É Mais ou menos três meses Eu já plantei um violão na vida dele E ainda emprestei outro Você é meu amigo ou não? Aí eles disseram pra mim assim Cleito O teu violão que você estava usando Ficou lá Se agora ainda bem que eu tenho outro Aí eu cheguei aqui E Deus falou pra mim assim Cleito Você sabe por que eu não deixei você trazer o outro? É que você tinha que usar esse Porque esse aí não é teu Esse aí é do bom samaritano Eu sei que o pastor Moisés É um homem inteligente Ele vai saber como granjear esses talentos É um violão aí mais ou menos de Onze a quatorze mil reais Tá aqui Eu sei quando não é meu Eu sei quando é do reino Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Você toca violão Pastor Moisés Não? Toco Você toca? Tua bondade me seguirá Me seguirá Toco Pronto Segura aí Toco longe Não Você vai O jeito que você vai tocar ele A partir de agora É você que manda Tá? Então você vai tocar do jeito que Deus te orienta pra tocar Só não toca na cabeça de ninguém Então não vai Então ele não vai ser tocado Aí o resto O resto Deus vai te dar direção Você O Mateuzinho Saberão o que farão com ele Ok? Tá aí É semente É do reino Eu tenho uma notícia boa pra te dar Quem gosta de notícia boa Diga amém Amém Já tem um rapaz aqui Querendo entregar a vida pra Jesus Eu ouvi Sim É verdade? É verdade Então você comanda aí Vem cá meu filho Aleluia Sem fazer convite Sem o homem fazer convite Mas o Espírito Santo morar E vem Tem mais um adolescente aqui Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer voltar pra Jesus? Tem mais alguém que quer voltar pra Jesus? Tá vindo uma moça lá Tá vindo mais um adolescente lá em lágrimas Oh glória Tá vindo mais uma vida aqui Ah não Poder Esse barulhão escandaliza Escandaliza nada Que escandaliza é pecado Que escandaliza é mentira Que escandaliza é engano Tá vindo mais Tá vindo mais É lágrima Não tô vindo Não tô vindo sem lágrima Não tô vindo com lágrima Debaixo de lágrima Tem mais alguém? Tem mais alguém? Sai do seu lugar e venha Sem ter vergonha Pode vir Não precisa ter vergonha De vir aqui Nós temos ainda pra ouvir louvor Jaque Sitalita Marcondes e Débora Kellen Bianca Mas eu vou orar por eles agora aqui Vou passar o pastor Marcos Romão Ele vai nos pregar a palavra E depois da palavra Nós vamos ouvir com mais liberdade E daí eu não preciso ficar travando esse Oh, o tempo, o tempo, o tempo Não, daí nós vamos ouvir com mais liberdade Tá bom, Kellen? Tá bom? Amém? É bom que eles são crentes Vou orar por eles agora aqui Glória ao nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que decisão linda Que essa moça Essa menina Esses adolescentes aqui tomaram Que decisão linda Não precisa ter vergonha de chorar não, querida Porque aqui essa lágrima É lágrima de quebrantamento De arrependimento É lágrima que os céus guardam Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo Nós oramos pra estas vidas que aqui estão Pelo poder e autoridade da tua palavra Eu te peço, Jesus Perdoa os pecados Escreve o nome no livro da vida Escreve o nome no livro da vida Enche eles do teu espírito É o que eu te peço, Senhor Para a glória e louvor do teu nome Eu oro Oramos por eles agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém E amém Pastor Marcos Meu nome é Angélica Gonçalves da Silva Eu trabalho atualmente como educadora social A Academia de Pregadores representa na minha vida Um conhecimento que eu buscava E ainda tem muito o que aprender Vou continuar com a Academia de Pregadores com certeza Então o sentimento é esse De gratidão e de sede por mais conhecimento Tudo que a gente for fazer pra Deus A gente precisa fazer com excelência Não é apenas pregar, não é apenas ensinar É buscar excelência A Academia de Pregadores pode nos proporcionar isso A Academia de Pregadores 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 Obrigado.